Devido à pandemia do novo coronavírus, as atividades em diversos setores estão paralisadas por força de decreto. A medida visa evitar a aglomeração de pessoas e, consequentemente, a disseminação do vírus. Em meio a este cenário, a diretoria do América Futebol Clube de Caratinga está reduzindo o valor da mensalidade para os associados. O presidente José Antônio Rodrigues, o conhecido Zé do Gás, disse achar justo ajudar o associado em tempos de pandemia, com os descontos em suas obrigações financeiras, embora tenha ressaltado estar sendo obrigado a efetuar expressivos gastos para reparar um vazamento em uma das piscinas e efetuar ligações de energia fotovoltaica em instalações do clube. Nós encontramos o nosso clube aqui com muitas coisas para ser reparada, principalmente o que está nos causando um grande problema aqui é o vazamento que nós encontramos e você está vendo aí, nossa piscina está vazia, estão fazendo ali uma nova adaptação para tirar esse vazamento que vem aí há mais de uns 10 anos. Não sei o porquê, também encontramos aqui uma energia fotovoltaica que foi comprada para o nosso clube. Então, conclusão, nós também temos que fazer as ligações, temos que ligar as saunas e a piscina térmica. Usamos um bom pensamento de dar um desconto nas mensalidades para o associado, devido a essa pandemia que está acontecendo no nosso mundo, mas infelizmente nós não vamos poder agregar esse desconto muito tempo não, porque estamos com essas despesas aí que devem gerar por baixo para nós uns 50 mil reais. O primeiro secretário do Conselho Deliberativo do América, Beto Barac, informou que a redução no valor das mensalidades não é o único benefício concedido aos sócios. Nós autorizamos que fosse concedido a anistia, o perdão, de todos os juros e multas decorrente desse período de pandemia. Então, quem não estiver em dia vai poder pagar as mensalidades sem juros, sem multas e com desconto como se estivesse pagando à vista. Além disso, foram autorizados também a concessão do desconto no período de pandemia, de suspensão das atividades progressivo, 10% em julho, 10% em setembro, 10% em agosto, 15% em setembro e 15% em outubro. Como uma forma de reconhecer e confiar no associado da América, porque o associado da América, ele é muito presente. Então, vamos lá.